Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o deputado Lucas Neves usou a palavra para falar sobre os 25 anos de implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, em Santa Catarina. Estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família, o PROERD tem como objetivo capacitar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável sem drogas e violência. O deputado, que fez parte de uma das primeiras turmas do PROERD no Estado, destacou a importância do programa. Tive essa oportunidade de ser um dos primeiros alunos deste programa, que depois se espalhou por todo o Estado, inclusive por outros Estados, e que me ajudou. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A gente sabe o quanto ele tem feito a diferença nesses 25 anos. Um trabalho primoroso da Polícia Militar de Santa Catarina, que através do seu quadro funcional, tem estado nas escolas, tem repassado para a garotada a importância de estar firme e resistente às oportunidades de consumo de drogas, que é algo que tem feito tão mal à sociedade, famílias sendo destruídas, situações que nos preocupam.